Fala aí meus amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Maravilha! Bora lá dar mais uma olhada aqui como que a gente tá aqui até este momento, né? Eu vou analisando aqui a questão da ação pra mim aqui essa da Petrobras, vou até mostrar pra vocês aqui, ó, quando eu comprei essa ação aqui, a primeira vez foi no dia 31 do 8 uma cota aqui de 32,49, foi quando eu comprei a primeira, depois eu comprei mais uma aqui no dia 25 do 9 aliás, aqui não fechou e aqui fechou, então dia 26 do 9 foi que fechou, então a segunda cota da Petrobras e até agora eu não recebi nada, eu não recebi nada, então aqui ó, a primeira então que foi no dia 31 do 8 então foi no mês 8, então basicamente no mês 9, né? então, então vamos ver aqui, ó é... então ele dividiu aqui em duas datas, né? então dia 20, dia 20 do 2 eu vou ter esses dois valores aqui e dia 20 do 3 eu vou ter este outro valor aqui então eu não sei se dessa data aqui em diante eu vou receber mensal ou não não tem isso especificado e eu não encontrei isso ainda porém eu estava fazendo umas contas básicas aqui, né? não sei, aqui é só uma conta básica pra gente ter uma ideia aqui só os 43 mais o 0,24 daria 67 dividido por 5 daria 13 é um valor bacana é um valor bacana é... a média que nem o... o... o MX é... a média que dá é uma média de... de 11, né? é uma média de 11 se aqui está dando a média de 13 está pagando bem né? está legal o que... principalmente pra gente que está começando o que... o que diferencia um pouco porque a gente não vê esse dinheiro cair na conta, né? a gente não vê esse dinheiro cair na conta então parece que a gente não está ganhando né? então... então isso que... que muda um pouco por isso que eu comecei a... até verificar comecei até verificar é... quais... quais... é... ações e eu estou... e até os FIIs aqui é... que paga mensal então... pra... principalmente aqui no começo, né? então se a gente vê aquele valor mensal mensal... mensal ali a gente fica mais animadão, né? então já dá aquela... fala... pô... tô... tô recebendo tô recebendo porque... se a gente for ver aqui, ó que eu... que eu fiz aqui um... um comparativo aqui então, ó esse aqui são os valores que eu recebi em novembro que deu 8 e 14 esse aqui foram os valores que eu recebi em dezembro que deu 11 e 68 né? é... aqui na minha conta aqui na minha conta, ó vou colocar aqui pra vocês vou até mostrar aqui, ó então são esses valores aqui ó aqui, ó tem... aqui no dia... então tem aqui esse primeiro valor aqui de 1 e 10 depois tem esse valor aqui de... de... de 1 real esse daqui do MX RF11 aqui 7 e 15 depois teve aqui, ó do VGIR11 aqui, ó 2 e 31 do CPTS11 0,12 centavos totalizando aqui em 11 e 68 então esse aqui foi o valor total aqui que... que deu dentro de dezembro né? então esse do Apertrobras não entrou porque ele só vai entrar aqui então a partir de fevereiro então é... é o que... que muda assim pra gente ficar vendo dentro do mês né? a gente vê dentro do mês aqui se... se o dinheiro tá... tá na conta ou não aqui eu tô vendo no extrato né? então o que tá no extrato pra mim tá... tá na mão tá na conta é isso que... que a gente fica principalmente aqui no começo então... então na verdade na verdade o... essa ação da... da Petrobras ela paga paga bem só que não paga todos os meses então ela vai acumulando esse valor né? então é um valor acumulado é... se a gente tem uma quantidade grande né? de cotas aí da... dessa ação então assim vai dar vai dar bom vai dar bom só que não vai cair todo mês então é isso que a gente fica meio cismado mas claro quando eu tiver no montante né? isso vai ficar legal vai ficar show de bola então é... na verdade então é... como eu disse que eu ia continuar com essa cota então eu vou continuar com ela ainda e vou continuar analisando vou continuar analisando pelos gráficos pelos gráficos dela mesmo olhando aqui pelo investidor 10 né? então é uma cota que continua em crescimento né? aqui a gente está está vendo aqui dentro de um ano né? se colocar aqui até dentro de 5 anos também a gente vê que ela que ela teve algumas variações mas continua em crescimento então eu vou continuar pode ser então que eu compre mais algumas ainda para diferenciar um pouco mas então a dúvida que eu tinha era essa então mas eu vou ficar de olho para ver se essas datas aqui se vai bater direitinho se vai bater direitinho esses valores aqui aí eu vou trazer para vocês tá ok? então é isso continua acompanhando continuo acompanhando aí vou começar a fazer mais vídeos aqui mostrando essa evolução e o próximo vídeo eu vou mostrar aí também que eu comprei algumas outras cotas e vou lançar aqui dentro do investidor 10 tá ok? eu compro pelo banco inter e eu adiciono aqui manualmente só para eu ter aquela noção que aqui dá um visual dá um visual bacana melhor do que olhar direto lá no banco inter então é isso se não é inscrito no canal se inscreva para dar essa fortalecida para a gente aí bora investir bora investir e nada de gastar hein bora então é isso fique com Deus um abraço e aí e aí e aí e aí e aí